Levítico capítulo 23 versículo 9 ao 14 Para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote E no dia em que moveres o molho preparareis um cordeiro sem mancha de um ano Em holocausto ao Senhor E sua oferta de manjarem serão duas dízimas de flor de farinha amassada com azeite Para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor E a sua libação de vinho o quarto de um rim E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes Até aquele mesmo dia em que trocedes a oferta do vosso Deus Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações Fim desta sessão As primícias Tchau, tchau